Olá, querido amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está me assistindo agora no seu tablet, no seu computador, no seu celular, seja bem-vindo, tá certo? A gente vai resolver nesse instante a prova da UPE do ano de 2015, a prova do SSA 1, vestibular seriado, tá? Do primeiro ano do ensino médio. Prova que teve as características interessantes, porque nessa prova a banca mudou um pouco o estilo quando você compara com as provas dos anos anteriores. A banca tentou inserir textos um pouco maiores nas questões, tornando-as mais cansativas e mais confusas, tá certo? Então você vai, caso você tenha uma prova de 2014 e compare com essa prova, você vai ver que ela tem umas características diferentes. O que foi que nós fizemos? A gente colocou todas essas questões para que a gente debate essas questões. não necessariamente resolva em si os cálculos, e sim a gente vai analisando passo a passo, principalmente as principais características, principalmente as principais características, enfim, redundância, mas em si, as principais características da banca, para que você vá entendendo um pouco mais como eles elaboram questões. Você vai perceber que às vezes os textos são redundantes, são textos desnecessários, você vai perceber que às vezes os textos são interessantes. Então não há aquela dica de, ah, deixa pra lá, que eu não leio o texto e segue a tua vida, não, a gente não pode falar isso pra você, tá certo? A gente tem que orientar que leia o texto, tá? E que tenha bom senso quando você perceber que é um texto extremamente jornalístico, só pra encher linguiça. Esse aí você pula, você vai perceber quando a gente estiver analisando. Peço antecipadamente desculpa sobre algum erro que ocorra na hora de uma dicção, ou de um cálculo, enfim, a gente vai sempre retomar, por quê? Porque nós estamos fazendo praticamente essa aula ao vivo. Na verdade, ela está sendo transmitida pra algumas pessoas, essa aula, e ao mesmo tempo nós estamos aproveitando pra fazer a gravação, pra disponibilizar no nosso canal, no Aprenda Física, tá certo? Então vamos embora, vamos deixar de conversa e vamos resolver as questões da prova do SSA de 2015, SSA 1, tá bom? Então vamos lá, deixa eu puxar uma questão aqui já. Questão, tá aqui. Questão do número 23, questão do número 23, ela falava assim. Para economizar na conta de energia elétrica, deixa eu colocar aqui assim. Para economizar na conta de energia elétrica, a gerência de uma cafeteria decidiu proibir o uso das tomadas de seu estabelecimento para recargas de baterias de celular. Isso já está realmente ocorrendo em alguns estabelecimentos, tá certo? Porque algumas pessoas vão a esses estabelecimentos pra ficar carregando o celular, ficam usando o computador e botam um consumo muito baixo, e aí alguns estabelecimentos estão começando a colocar um consumo mínimo pra uso desse recurso, tá certo? Mesmo com receio de perder o consumo da clientela que, esperando o celular carregar, consome mais no estabelecimento, a equipe de gerentes acredita que isso foi uma boa ideia. Para carregar um aparelho celular completamente, consome-se aproximadamente 15 watts-hora de energia elétrica. O watt-hora é uma unidade de energia elétrica, energia é potência vezes o tempo, então potência em watt, tempo em watt, então watt-hora é uma unidade de energia. Admitindo que essa carga seja feita diariamente na cafeteria por um cliente frequente, estime o custo máximo anual de carga desse aparelho, sabendo que cada kilowatt-hora custa 60 centavos. Qual é a ideia aí? Calcular o custo, tá certo, desse consumo diário, desse carregador, tá certo? Pra que a partir daí você veja se esse custo é alto ou não, pra ver se realmente tem sentido isso daí, essa proibição, essa norma diferenciada dessa cafeteria. Bom, o que é que eu irei fazer pra calcular o consumo? Presta atenção, vamos lá, deixa eu colocar aqui, puxar pra cá, como eu disse, a aula é praticamente ao vivo, então algumas coisinhas vão ocorrer, tá? Mas a gente vai se adaptando. Bom, deixa eu colocar pra cá, pronto. O custo anual vai ser, eu tenho que ter qual o meu consumo anual e multiplicar pela quantidade de dias, que são 365 dias e multiplicar pelo valor do kilowatt-hora. Então, primeira opção minha aqui foi pegar esse 15 watts-hora, transformar em kilowatt, tá? Quando eu passo de kilowatt para o watt, eu multiplico por mil, quando eu passo de watt por kilowatt, eu divido por mil, então tá aqui, ó. Eu dividi por mil, tá certo? Então tem aqui, dividido por mil, watt-hora, dividido por mil. Deixa eu puxar aqui, deixa eu adicionar aqui só um quadro branco aqui, rapidão, pra eu ter uma canetinha pra poder escrever aqui. Pronto. Então eu dividi aqui por mil, tá certo? Dividi por mil. Tá. Peguei um ano. Um ano são quantos dias? 365 dias, então eu multipliquei por 365, porque aquele consumo do texto, ele afirmava que era o consumo diário, então eu tenho que multiplicar por 365 dias. E depois multiplicar pelo valor do kilowatt-hora, que é 60 centavos. Então eu peguei o watt-hora, transformei em kilowatt-hora, tá aqui, tá certo? Dividindo por mil, depois multipliquei por 365 dias, porque ele pede o custo anual desse uso, tá certo? Depois multipliquei pelo valor do kilowatt-hora, que é 60 centavos, me dando 3,285 reais por ano. Então esse aparelho celular desse cliente, se for utilizado, tá, caso ele seja carregado diariamente, o custo desse cliente sairá por 3,30 reais. E aí você pergunta se isso é muito ou pouco, só a equipe de operações dessa empresa pode avaliar isso daí. Mas pra questão da prova, a gente vê que foi uma questão fácil, que praticamente não envolvia conceitos trabalhados no primeiro ano do ensino médio, a não ser o conhecimento da energia em si, tá? Mas no ensino médio, quando você vê no primeiro ano o conceito de energia, você associa muito a física mecânica. Isso aí parece mais com uma questão de física elétrica, consumo de energia elétrica. Mas enfim, não há o que se reclamar, porque o assunto de energia está no conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então, gabarito, letra D, espero que você tenha entendido essa questão, tá bom? Então vamos pra mais uma questão. Essa questão tá aqui. Essa falava assim, deixa eu puxar pra cá. Um robô no formato de pequeno veículo autônomo foi montado durante as aulas de robótica em uma escola. O objetivo do robô é conseguir completar a trajetória de um hexágono regular, ABCDEF, que está na sua figurinha aí, saindo do vértice A e atingindo o vértice F, passando por todos os vértices sem usar a marcha E. Tá? Então ele tem que de A pra B, de B pra C, de C pra D, de D pra E, de E pra F, isso é uma possível trajetória, ou qualquer outra trajetória, desde que ele não use a marcha E. Ele tem que passar por todos os vértices. Então não necessariamente ele tem que seguir nessa ordem, tá certo? Mas ele tem que usar, ele tem que passar por todos esses vértices, tá aí? Tá certo? Bom, para que a equipe de estudantes seja aprovada, eles devem responder duas perguntas do seu professor de física, e o robô deve utilizar as direções de movimento mostradas na figura a seguir. Então, o robô tem que seguir essas trajetórias que estão na figura. Bom, suponha que você é um participante dessa equipe. As perguntas do professor foram as seguintes. Primeira pergunta. É possível fazer a trajetória completa sempre seguindo as direções indicadas? Ou seja, você tem que verificar se não foi executada nenhuma marcha Ré. O primeiro ponto é esse, tá aí. Tá certo? Porque se ele executar alguma marcha Ré, não funciona, porque ele diz que não pode ser usada a marcha Ré. Tá? E que ele tem que passar por todos os vértices. Então, é possível fazer a trajetória completa sempre seguindo as direções indicadas. Tá? Dois. Qual segmento identifica o deslocamento resultante desse robô? O deslocamento resultante vai unir o ponto inicial ao ponto final desse robô. Tá bom? Então, você vai responder para a pergunta um sim ou não. E para a pergunta dois, qual segmento representa o deslocamento vetorial desse robô aí? Tá certo? Lembrando que ele vai de A e tem que acabar em F. Tá certo? Beleza. Essa pergunta é mais fácil. Porque se ele vai de A para F, o vetor deslocamento une o ponto de saída ao ponto de chegada do corpo. Tá bom? Então, isso aí é fato. Basta agora a gente responder se é sim ou não. Então, vamos dar uma analisada no que foi exposto aí para a gente. Bom, o que foi exposto em termos de resposta a gente tem sim na primeira situação. Por quê? Porque, por exemplo, duas possibilidades de caminho começando por A e terminando em F. Vamos analisar essas duas possibilidades de caminho começando em A e acabando em F. Temos uma possibilidade aqui. A F, deixa eu reduzir um pouquinho, só para que você pense aqui comigo. A F, D E, A F, F D, D E, opa, beleza até agora. E F, eu estou executando, marcha E, tá certo? F, C, eu estou seguindo as setinhas, tá certo? C, B, B, A e A F. Então, ele saiu de A e foi para F e passou por todos os pontos. Outra, A, F, A, F, F, C, beleza? C, B, B, A, A, C, tem uma setinha aqui, A, C, D, E, C, D, desculpa. C, D, D, E, E, F. Passou por todos os vértices, tem que precisar da marcha E. Então, o gabarito diz que essa alternativa é 1. E como nós tínhamos falado, a segunda pergunta, qual o deslocamento resultante? O deslocamento resultante é de A para F. A gente já sabia que a resposta seria ou a minha letra A ou a letra E. Porque as duas dão como vetor resultante a F. No caso, ficou letra E. Por quê? Porque é possível, sim, você executar essa trajetória completa sempre seguindo as direções indicadas, tá? Então, gabarito, letra E, tranquilo, questão boa, questão simples, onde o texto for importante, não for um texto desnecessário, tá certo? Beleza? Entendido aí? Tranquilão? Beleza? Até agora? Na paz? Então, vamos embora. Mais uma. Deixa eu só tomar uma aguinha, como eu tinha dito, ao vivo, então. Você que está nos assistindo ao vivo, agora, que quiser tomar uma aguinha, pode tomar também. Então, vamos embora. Agora, mais uma questão. Bom, essa é difícil. Essa questão, ela é casca grossa. Então, vamos embora para essa bichinha aqui. Bichinha casca grossa mesmo. Vamos embora. A questão falava o seguinte. Deixa eu reduzir aqui, porque o texto, que a figura vai ser importante para a gente. Deixa eu botar a pequenininha aqui. Bom, vamos embora. Desejando ampliar seus conhecimentos sobre conservação da energia mecânica, um estudante observa o movimento de um pequeno carro. De massa 250 gramas, anota aí 250 gramas, ao longo de uma trajetória que é descrita pela equação da parábola. Isso é uma falha. Isso é uma crítica, tá certo? Porque não foi conversado no ensino médio, ainda no primeiro ano do ensino médio, sobre a equação dessa figura geométrica, dessa parábola, desse movimento oblíquo. Não foi explicado isso ainda no ensino médio. Então, o aluno olhou para isso e ficou agulhado. Mas é uma equação, até certo ponto comum, porque ela envolve duas incógnitas aqui, x e y, e quando você olha o gráfico, você vê que tem x e y. Tá certo? Então, é só você imaginar que essa equação vai sempre determinar um ponto em x e um ponto em y, e ponto final, sem esquentar mais que isso. Tá certo? Beleza. Espero ter sido claro. Se no ponto A de coordenada horizontal, x igual a xa igual a menos 3 metros, esse ponto A, que está aqui nessa coordenada, tá certo? Eu estou riscando aqui para você, também tem uma coordenadazinha em y aqui. Tá certo? Beleza? Então, ele tem um valor em x e um valor em y, que depois a gente tem que encontrar. O carro foi arremessado com velocidade inicial de módulo 3 metros por segundo. Então, na hora que ele sai desse ponto, ele sai com energia potencial e com energia cinética, porque ele está a uma certa altura e ele tem energia cinética, porque ele foi arremessado com uma certa velocidade. Qual é a velocidade do carro no ponto B? Tá? Esse ponto B tem coordenada horizontal zero metro. Então, esse ponto B, coordenada horizontal zero metro, é aqui. Aqui ele tem uma coordenada horizontal, desculpa, aqui, perdão, perdão, aqui assim, coordenada horizontal zero metro, e tem uma certa coordenada vertical. Então, ele também tem energia potencial e tem energia cinética. Ele quer saber qual a velocidade do corpo quando ele chegar aí. Provavelmente tem energia cinética. Imaginando que isso é um lançamento oblíquo, ele tem energia cinética? Sim. Tá certo? Não é um lançamento vertical. Então, qual é a grande sacada? A gente vai ter que trabalhar aí com conservação de energia. Isso é fato. A gente vai ter que trabalhar com conservação de energia. E a gente vai ter que trabalhar também com a parte matemática desse gráfico. Tá certo? Então, a gente vai ter que ter essas duas nuances nessa questão. Então, vamos a ela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pra gente começar a debater a questão. Primeiro, há uma conservação de energia mecânica, tá bom? Então, eu coloquei que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Isso é fato. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Beleza. Até aí, tudo bem. Tá, tranquilo. Bom, então, a energia mecânica em A é um pouco de energia potencial gravitacional, que eu coloquei Mgy e não Mgh, mais um pouco de energia cinética, Mv² sobre 2. Igual à energia mecânica no ponto B, que é um pouco de energia potencial gravitacional, Mgy e Mgh, mais um pouco de energia cinética, Mv² sobre 2. Tranquilo. Simplificando a massa e isolando Vb, por quê? Porque o que ele pede é esse Vb, e a massa eu posso cortar, porque ela está nos quatro termos dessa tua equação. Então, eu fico com Vb igual a duas vezes G, que multiplica yA menos yB mais Va², tá? Sendo que pra encontrar esse Vb daqui, eu preciso de yA e preciso de yB. yA e yB são os dois valores no eixo y dos seus correspondentes no eixo x que ele deu. Ele disse que o ponto A, x vale menos 3 metros, e que no ponto B, x vale zero. Então, o que é que eu irei fazer? Eu vou substituir nessa equação x igual a menos 3, achar o valor de y. x igual a zero, achar o valor de y. Quando eu faço essas duas coisas, eu encontro que quando x é menos 3, y é 1,6. Quando x é zero, y é quanto? 2, tá certo? Pegando esses dois valores aí, eu jogo na equação de Vb, encontrando Vb igual a 1 metro por segundo. Você vai me perguntar, César, essa questão é fácil? Por hipótese alguma, isso é uma questão de nível alto. Isso é uma questão que o consenso... Desculpa. Manda que a gente não coloque essa questão numa prova do primeiro ano do ensino médio. Falta maturidade para o aluno no primeiro ano do ensino médio, para ele resolver essas coisas. Porém, a UPE, a banca da UPE, não se preocupa muito com isso. Até porque ele também precisa colocar questões. Às vezes aqui, a primeira questão foi muito fácil. Na segunda, ele subiu o nível. Isso é normal, prova é isso. Você fez provas nas suas escolas também dessa forma. Espero que realmente você tenha feito. Então, a gente tem que ter uma crítica, mas nada do outro mundo. Mas ela foi uma questão... Se nós classificarmos questões de nível 1, 2 e 3, essa seria uma questão de nível 3, sem sombra de dúvida. É uma questão complicada. Tá certo? Então, gabarito da nossa questãozinha. Retornando aqui. Gabarito, letra B de bola, 1 metro por segundo. Então, a gente fez uma questão fácil, uma mediana e uma questão difícil. Vamos para mais questões. Sendo que para a gente ir para mais questões, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essas daqui. Tá bom? Para que a gente consiga colocar mais algumas figurinhas. Aí você vai ter uma paciênciazinha legal para a gente poder apagar isso. Custa nada. É a hora de você tomar a sua aguinha. Como eu disse a você, essa aula está sendo transmitida ao vivo para algumas pessoas. Então, a gente tem que ser bem verdadeiro. Tá? Deixa eu puxar aqui. Mais uma questãozinha para a gente. Vamos puxar essa questão aqui. Vamos puxar essa questãozinha aqui. Se precisar de um piloto, sim, eu desenvolvo. Simbora para ela. Essa questão fala assim. E uma colisão frontal, sim. Essa questão tinha um texto muito grande antes. Eu cortei o texto, tá? Porque isso era um texto desnecessário. Eu cortei o texto, tá? Senão, iria ficar extremamente cansativo. Bom, em uma colisão frontal, um passageiro sem cinto de segurança é arremessado para a frente. Esse movimento coloca em risco a vida dos ocupantes do veículo. Vamos supor que um carro popular com rotação máxima sofre uma colisão na qual as velocidades inicial e final do veículo sejam iguais a 72 km por hora e zero. Tá? Então, esse carro popular vai ter uma colisão, quando a velocidade inicial dele era 72 km por hora, 20 m por segundo e zero a sua velocidade final. Se o passageiro do banco de trás do veículo tem massa igual a 80 kg e é arremessado contra, desculpa, o banco da frente, em uma colisão que dura 400 milissegundos, 400 vezes 10 a menos 3 segundos, a força média sentida por esse passageiro é igual ao peso de... Bom, você vai encontrar qual é a força, depois você vê quanto isso representa em relação à força gravitacional. Tá? Por exemplo, se a força for de 3.600 N, equivale a uma pessoa, a massa de um corpo de 360 kg. Essa é a ideia de quem elaborou essa questão. Bom, vamos embora. Tá aqui. Deixa eu aumentar aqui logo. O texto. Tá aqui. Reduzir aqui você. Pera. Vamos, meu filho. Você tem que ficar maior aqui. Tá aqui. Bom, desculpa. Bora lá. Bom, a primeira coisa é transformar nas unidades do sistema internacional. Peguei 72 tons por hora, transformei em 20 metros por segundo. Dividi por 3,6. Depois peguei o 400 milissegundos, transformei em segundos, que é dividir por mil. Tá? Que é 400 vezes 10 a menos 13. Então, eu tenho já a velocidade inicial em metros por segundo. E o tempo em segundos. Bom, agora a gente vai utilizar o teorema do impulso, que diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Esse impulso resultante ou é dado por uma força constante ou é dado por uma força média. Então, tá escrito aqui, tá? Tranquilamente, você consegue ver que tá escrito que o impulso é igual à variação, tá? Da quantidade de movimento. O impulso é a força média vezes o intervalo de tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento. Bem, porque é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Sempre que a quantidade de movimento final é zero. Porque ele deixa o corpo para no final. Então, você só vai ter a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade do corpo. Tá certo? E aí, efetuando os cálculos, a gente chega a uma força de 4.000 N. Chegando a uma força de 4.000 N. Significa o quê? Significa que equivale, né? No caso, a massa de um corpo de 400 kg. Então, a gente tem como gabarito letra B. Se você parar para ver, essa é uma questão de nível fácil, nível 1. Tá certo? Eu estou tentando classificar com níveis 1, 2 e 3. Essa questão é nível 1. Então, teve aquela anterior de nível 3, teve uma de nível 2 ou de nível 1. Eu considero essa questão de nível 1, mais uma questão simples. Então, veja que está bem distribuída até agora a prova. Então, gabarito letra B de bola. Tá certo? Deixa eu apagar aqui e puxar outra questão. Agora eu vou apagar aqui, você que está. Bom. Deixa eu puxar a questão aqui. Adicionar mais uma questãozinha para a gente. Agora eu vou puxar qual? Vou puxar essa daqui ou vou puxar essa aqui. 8 e 9. Hum, essa é boa. A questão é massa. Ó. A questão falava assim. Em um filme de ficção científica, uma nave espacial possui questão de dinâmica do movimento circular. Em um filme de ficção científica, uma nave espacial possui um sistema de cabines girantes que permite ao astronauta dentro de uma cabine ter percepção de uma aceleração similar à gravidade terrestre. Então, ele vai ter uma percepção quando esse corpo girar, quando esse sistema de cabines girar, ele está submetido a uma aceleração similar à aceleração da gravidade. Simulador de gravidade artificial. Uma representação esquemática desse sistema de gravidade artificial, pronto aí, é mostrada na figura a seguir. Se no espaço vazio, o sistema de cabine gira com velocidade angular ômega, e o astronauta dentro de uma delas, dentro de uma dessas cabines, tem massa M, desculpem, determine o valor da força normal exercida sobre o astronauta, quando a distância do eixo de rotação vale R. Considere que R é muito maior que a altura do astronauta e que existe atrito entre o solo e seus pés. Então, vamos trabalhar aqui com força centrípeta e vamos trabalhar aqui com força peso, tá certo? Para que a gente encontre qual o valor dessa força normal, tá? Então, vamos embora. Deixa eu puxar aqui. Bom, a figura abaixo ilustra a força normal gerada na situação de gravidade artificial, tá aí. Tá certo? Você tem a força normal apontando para o centro, a força normal aí está fazendo o papel de força centrípeta. César e a força peso, veja, veja, ele já fala que é um sistema de gravidade artificial, então você vai colocar aí a força normal fazendo o papel de força centrípeta e ponto final. Não tem porque você colocar força peso aí, força gravitacional, porque é um sistema de gravidade artificial, tá? Essa gravidade, ela é gerada pelo movimento circular, tá bom? Então, nesse caso, tá aí escrito, temos que a força resultante, que a força, desculpa, que essa força, no caso, é a resultante das forças de um movimento circular uniforme, é a resultante centrípeta. Como podemos representar a velocidade tangencial em função da velocidade angular com a expressão V igual a ômega vezes R? Então, eu vou pegar essa equação que diz que força centrípeta é MV ao quadrado sobre R, no lugar de V eu vou jogar ômega ao quadrado, é ômega vezes R. Fiquei que a força normal é M ômega ao quadrado vezes R, e acabou nossa questão, tá? Era uma questão mais de entendimento do que estava ocorrendo, do que uma questão com alguma dificuldade, tá? Então, força normal M ômega ao quadrado vezes R, como eu tinha dito anteriormente, gabarito letra A, sem nenhum problema, tá? M ômega ao quadrado vezes R. Então, é uma questão que eu considero de nível 2, pelo raciocínio, mas não é uma questão de nível 3. Talvez você se espantasse nessa questão, eu vou dizer por quê? Porque você tem medo de questão literal. Então, você ia fugir dessa questão. Então, é mais uma prova de que você não deve fugir de uma questão sem antes analisá-la, porque ela foi simples, mais simples, até que aquela de cálculo. Tá? Então, não fuja de questão porque ela é literal. Você tem preparo pra isso aí. Você fez um estudo de equações literais no ensino fundamental. Então, você não tem que ter medo de questões literais, tá certo? Põe isso na tua cabecinha. Pensa dessa forma. Pensa positivo. Pensa pra frente. Pensa que tu vai conseguir passar. Que aí é o primeiro passo. Tá bom? Beleza? Simbora, puxar questão. Simbora, puxar questão. Simbora, simbora. Tá aqui. Puxar pra cá. Vamos puxar pra cá. Deixa eu pegar aqui mais uma questãozinha pra gente. Tá legal aí? Tranquilo? Beleza? Se você quiser tomar uma aguinha, vai que é o tempo que eu puxo a questão pra tu. Deixa eu puxar a bichinha aqui. Pronto. Mais uma. Questão 28. Arretara a questão. Tomar uma aguinha. Uma viagem do Nordeste do Brasil até Ruanda, na África, é proposta da seguinte forma. Decoa-se um helicóptero e, ficando em suspensão no ar, em baixa altitude, espera-se a Terra girar para pousar em solo africano. Interessante, né? Decoa-se esse helicóptero e ele ficando em suspensão no ar, em baixa altitude, você vai esperar que a Terra gire para que você possa pousar em solo africano. Sob essa proposta, interessantíssimo, desprezando-se os efeitos da corrente de ar, que aí é que é a bronca, externa e sobre o helicóptero, assinar é a alternativa correta. Bom, deixa eu puxar aqui. Interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo a questão. Foi essa aqui. Vou tá aqui. Bom, vamos às alternativas. Letra A. É possível ser realizada, mas é evitada, por causa do longo tempo de viagem, que é de aproximadamente 24 horas. Deixa eu perguntar uma coisa pra tu. As duas primeiras alternativas, tu iria considerar como viáveis, imagina, você suspender um helicóptero, esperar que a Terra gire, para que você pouse aqui. Impossível. Porque está tendo um erro na análise de referencial aí. Um erro gravíssimo. Tá. Vê lá. B. É possível de ser realizada, mas é evitada porque o helicóptero mudaria sua latitude, atingindo, na verdade, a Europa. Não, não é possível de ser realizada. Não é possível. O fato de afirmar que esse helicóptero ficará parado, você tem que dizer parado em relação a quem? Você tem que trabalhar com referencial. Pense nisso daí. Você precisa pensar que em referencial... Você precisa pensar... Ei, ei. Ei, acorda, acorda. Você precisa pensar que quando você diz, cara, que o corpo está em repouso, em repouso em relação a quem? Quando você diz que esse helicóptero está em suspensão, é suspensão em relação à Terra. Então, se a Terra gira, ele gira em relação à Terra também, porque para ele ficar em repouso em relação à Terra, tem que girar os dois. Você já escutou falar disso. Então, impossível, cara. Impossível. Parte logo para as alternativas do impossível e ver em qual delas esse impossível está melhor explicado. Está certo? Letra C. O... Eita, desculpa. Deixa eu retornar o texto. É impossível de ser realizado uma vez que o helicóptero, ao decolar, possui aproximadamente a mesma velocidade de rotação da Terra. Pois é. Quando ele decola, a Terra já está girando, então ele vai seguir sempre acima da mesma região do solo da Terra. Porque ele estava parado em relação à Terra. Então, na hora que ele decola, ele tem aproximadamente a mesma velocidade da Terra. Então, esse movimento vertical dele não existe. Praticamente. Ele tem uma componente vertical, mas ele tem uma componente horizontal também. Imaginando aí, tá? Tangencial. Que faz com que ele gire praticamente com a mesma velocidade de rotação da Terra. Então, a C para mim, não é porque está aqui esse gabarito, não. Mas já me convence. É impossível de ser realizada por causa do movimento de translação da Terra? Não. É por causa do movimento de rotação da Terra. É impossível de ser realizada porque violaria, desculpa, a irreversibilidade temporal das equações do movimento de Newton. Não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra, tá? Foi uma viagem geral. Então, sendo assim, seria impossível realizar esse tipo de transporte dessa maneira. A única alternativa correta corresponde à letra C. Tá bom? Beleza? Arretado? Até agora, tudo tranquilo. Viu que a prova está com questões difíceis, questões fáceis, questões medianas. Ah, interessante a prova. Tá bom? Interessante. Você vai citar bem também. Deixa eu puxar mais uma questão, tá? Aquela velha paciência. Acho que você está percebendo que tem sido muito rápido. A gente não tem se enrolado até porque há uma prática nossa em realizar aulas desse tipo. Tá, fui falar, acabei falando besteira. Não era pra eu puxar pra essa tela, mas tudo bem. Só falar. Ah, você acabou de falar que foi besteira, cara. Pois é. Mas, ao vivo é assim mesmo, pessoal. Foi uma maneira que a gente encontrou de não cansar muito você. Pra você não abrir vários vídeos. Bom, questão do número 29. Diz assim pra gente. Um balão dirigível sobe verticalmente com velocidade constante de 90 km por hora em relação ao solo. E a uma altura de 80 metros do chão, um de seus passageiros arremessa um objeto com velocidade vertical e para cima de 18 km por hora em relação ao piso do cesto do balão. Então, esse 18 km por hora em relação ao piso do cesto do balão. Não é em relação ao solo. Então, você há de somar ainda, vetorialmente, a um movimento relativo. Desculpa, né? Não é nem uma soma. Há um movimento relativo com o balão aí. Porque esse balão já estava subindo a 90 km por hora. Tá? E você lançou esse objeto com 18 km por hora, mas em relação ao próprio balão. Tá? Bom. Em quantos segundos o objeto retorna para a mão do passageiro? Eu coloquei duas opções de resolução dessa questão. Primeira opção, até mais difícil. Mas é a que muita gente acaba fazendo. Tá aqui, ó. Nessa primeira opção, a gente tem o seguinte. Ajustando as velocidades em relação ao solo no sistema internacional de unidades, a gente tem que a velocidade do balão, que é 90 km por hora, fica 25 metros por segundo. Você vai dividir por 3,6. Estresse zero. A velocidade do objeto não é 18 km por hora. É 18 mais 90 km por hora. Por quê? Porque você tem um movimento relativo aí. Pense assim. Se esse cara, em vez de ter arremessado essa pedra, se ele tivesse soltado essa pedra, se ele tivesse abandonado essa pedra, tu acha que ela iria cair de vez? Não, ela iria subir. Por que ela iria subir? Porque ela estava antes dentro desse balão que estava subindo já. Então pela inércia ela iria subir. Então na verdade essa pedra já tem 90 km por hora, que é do próprio balão. Você ainda impulsionou com mais 18 km por hora, então ficou 108 km por hora. Que dividido por 3,6 te dá 30 metros por segundo. Então você tem um balão a 20 m por segundo e a pedra a 30 m por segundo. Esses corpos vão ter que se encontrar, porque ele quer saber após quanto tempo essa pedra volta ao balão. Então você vai pegar as duas funções horárias e igualar. Sendo que uma é de movimento uniforme e outra de movimento uniforme variado. Então está aqui. Tomando as velocidades em relação ao solo, as equações das posições dos móveis em relação ao tempo são H igual a 80. Na verdade o que eu estou escrevendo aí é S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Sendo que o S0 eu estou pondo aí como ser 80 metros, que foi o ano que começou no texto esse movimento. Não estou fazendo nada demais. E o balão tem movimento uniforme, então não é AT2, é S igual a S0 mais VT só. A pedra que é S, S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Então eu estou começando pelo balão aí, pelo que eu coloquei no texto. Então, SH está aqui, ou S ou H, tanto faz. S0, 80 metros, tá bom? VT, velocidade 25 m por segundo, velocidade do balão, ela é constante. Sempre 25 metros por segundo, sempre 90 km por hora, que eu disse que era 20 metros por segundo, mas é 25 metros por segundo, perdão. Como eu disse ao vivo, às vezes a gente dá um outro vacino. Bom, pega essa equação e guarda. Vamos colocar agora outra equação, que é a equação da pedra, que não é um movimento uniforme, é um movimento uniforme e variado. Então, a pedra está aqui, S, S0, V0T, mais GT2, AT2 sobre 2. Então está aqui, olha o balão. Gravidade negativa, porque o corpo está subindo, o movimento retardado, aceleração negativa, velocidade inicial positiva, para que você tenha um movimento retardado. Então, aí eu escrevi, para que o objeto retorne à mão do passageiro, é necessário que a posição indicada pelo balão seja a mesma do objeto. Ou seja, você vai pegar as duas funções horárias e igualar. Quando você iguala, você fica com dois tempos, 0 e 1 segundo, óbvio, porque eles estavam juntos no início e após o segundo. Então, logo após o lançamento, o objeto retorna ao passageiro em apenas 1 segundo. Beleza. A primeira opção está resolvida. Segunda. Segunda opção para resolver essa questão. Considerando o balão como sistema inercial, ou seja, considerando que o balão está parado e a pedra foi lançada, eu posso dizer que essa pedra foi lançada com 5 metros por segundo. Porque se o balão tem 25 metros por segundo e a pedra sai com 30, é como se o balão estivesse parado e a pedra saísse com 5. Belezinha. Mais fácil. Então, eu só vou considerar o movimento da pedra. Então, pegando a velocidade dele como sendo 5 metros por segundo, e na hora que ele retorna ao mesmo ponto, ele retorna com a mesma velocidade em módulo. Então, ele sai com 5 metros por segundo. Essa pedrinha sai com 5 metros por segundo. Na hora que ela retorna, que passa por aqui outra vez, ela retorna com menos 5 metros por segundo. Isso é um dos princípios do movimento vertical. Você deve ter visto isso na sala de aula. Pelo menos espero que sim. Então, eu peguei a equação V, V0 mais GT, e coloquei V0 como sendo 5, V final como sendo menos 5, a gravidade menos 10, e o tempo também deu um segundo. Bem mais fácil em termos de cálculo, bem mais difícil em termos de raciocínio. Qual delas é a mais fácil, você escolhe. Mas aí eu já acho uma questão de nível alto. Eu acho que essa análise referencial é uma questão que o aluno tem a maturidade, certo? De fazer o aluno de ensino médio do primeiro ano ter maturidade. Mas ela tem já no mínimo nível médio de ano. Então, eu classificaria como nível 2, beirando 3, nível 2,5, diria assim. Tá certo? Mas não é uma questão fácil. Essa ali, definitivamente, não é uma questão fácil. Tá bom? Então, vamos lá puxar mais uma questãozinha. Deixa eu puxar aqui. Antes, perguntando. Tá gostando? Beleza. Quando ver o vídeo aí, se quiser, se tiver curtinho, dá um like pra ajudar a gente, tá certo? Nessa batalha que é rede social. Tá bom? A gente agradece antecipadamente já esse teu like, tá? Então, vamos embora. Deixa eu puxar aqui mais uma questãozinha pra você. Fizemos a década rolando. A da gravidade artificial. Vamos pra essa aqui agora. Essa é bem tranquila. Bom, eu experimento utilizando bolas de bilhar. Uma bola A é arremessada com velocidade horizontal de módulo VA. Em uma superfície horizontal fixa e centrita. A bola A é corrida elasticamente. Então, a conservação de quantidade de movimento e conservação de energia desse sistema. Contra a bola idêntica B. Então, vai ter aquele esquema de troca de velocidade. Toda vez que há uma colisão elástica entre corpos de mesma massa, o que é que ocorre? A bolinha A que vem com certa velocidade bate e fica parada. A bola B que estava parada sai com a velocidade de A. Então, o sistema permanece idêntico. Muda só de bola de A pra B. Mas permanece idêntico. Totalmente idêntico. Tá? Então, o que ele perguntar, tu vai dizer. Permanece igual. Permanece igual. Permanece igual. A única mudança é que A estava se movimentando e ficará parado. B estava parado e vai estar se movimentando. Mas a quantidade de movimento é a mesma. A energia cinética é a mesma. E a trajetória e o movimento do centro de massa também é o mesmo. E é sobre isso que ele vai perguntar. Porque eu lembro dessa questão. Então, ele diz o seguinte. Sobre o movimento do centro de massa do conjunto de bolas. Sabendo que a bola B está sempre em contato com a superfície. Então, não foi um lançamento. Foi uma simples colisão. Mais uma questão de colisão. Assinar a alternativa correta. Letra A. Dizer que o centro de massa permanece em repouso. Repouso durante o movimento de A para B na plataforma. Não. Ele não estava nem em repouso antes. Nem vai permanecer em repouso depois. Permanece em repouso público também. C. Está em movimento uniforme e variado antes da colisão. Não. Ele diz que essa bolinha tinha uma velocidade constante antes dessa colisão. Não. D. Está em movimento uniforme depois da colisão. Enquanto B ainda está na plataforma. Perfeito. Porque quando B sair dessa plataforma. Aí B vai estar acelerado. É o centro de massa que acelera também. Então, enquanto B estiver na plataforma. O centro de massa permanece em movimento uniforme. Até porque esse sistema permanece exatamente como era antes. Só quando B sai dessa plataforma. Quando B começa a descer aqui. Aí realmente. Na hora que ele desce pela rampa. Na hora que o B desce pela rampa. Aí realmente você tem um movimento uniforme e variado. Mas até ele está na plataforma. Então a gente nem precisa puxar muito mais do que essa imagem. Para que a gente mate essa questão. Então, gabarito. Tranquilo. Letra D de W. Tranquilo? Beleza? Então vamos colocar mais uma questão fácil. Essa daí. Fácil, fácil, fácil. Você mata rapidinho essa questão. Mataria rapidinho essa questão. Se você estivesse fazendo a prova. Vamos puxar mais uma aqui. Puxar essa aqui. Vamos puxar essa aqui. Questão daquelas chatas. Essa tu vai ver como é chata. Bom. O texto dessa questão. Puts. Não é muito importante. Não. O importante aqui é o gráfico. Tá certo? O gráfico é que vai nortear essa questão. Mas o texto em si não vai nortear em nada essa questão. Quem vai nortear é o gráfico. Então eu vou colocar uma cena aqui. E vou colocar a outra cena aqui. Porque eu vou precisar das alternativas. Tá bom? Então a gente vai ficar mudando de cena aqui. Porque fica mais fácil. Cena 3 e cena 2. Na verdade cena 1, 2 e 3. Porque eu vou precisar da 3, cena 4 e cena 2. Vou precisar também daqui. Vou precisar porque tem um texto maior. Tem os cálculos ainda. Porque isso aqui são só os textos. Pô, essa daí. Tá vendo que é uma questão cansativa? Extremamente cansativa por sinal. Então deixa eu colocar tudo bonitinho aqui. E vamos para a nossa cena 3. As alternativas. Vamos só ler um pouquinho o texto. O número de acesso em banda larga móvel em 2010, 2014. Cresceu 969% na região norte. Chegando a não sei quantos milhões de acessos. Na região nordeste tantos por cento. Na região sul, sudeste. Esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Mostra o número de acessos em milhões. E o número de cidades cobertas de acordo com o crescimento da banda larga. Do número de acessos em banda larga. Então é o número de acessos e o número de cidades cobertas. Você tem nesse gráfico aí duas informações. O número de cidades cobertas está aqui. Essa linhazinha. O número de acessos é essa partezinha que está preta aqui. Na legenda desse gráfico que o CID enxerga. Tá bom? Beleza? Então vamos simbora. Vamos às alternativas. Letra A. Ele diz o seguinte nessa letra A. Deixa eu ver que estão ligando pra mim aqui. Mas vou esperar um pouquinho. A taxa média de crescimento de acessos entre o período de dezembro de 2013 e maio de 2014 é menor que a obtida entre maio e dezembro de 2010. Então bora lá. Dezembro e maio de 2014. Analisando o gráfico, entre dezembro e maio de 2014. Dezembro e maio de 2014. A gente tem aqui 123 milhões de acessos. E 103 milhões de acessos. Então eu tenho aqui, no intervalo de tempo de aproximadamente 5 meses, eu tenho essa diferença entre o número de acessos. Aí eu fiz o cálculo. 123,6 milhões e 103,1 milhões dividido por 5 meses dá aproximadamente 4,1 milhões por mês. E o segundo intervalo que ele diz pra gente é entre maio e dezembro de 2010. Eu vou no gráfico. Maio e dezembro de 2010 eu tenho 18,9 milhões e 13,4 milhões. 18,9 milhões e 13,4 milhões dividido por 7 meses vai dar 0,786. Então a alternativa tá falsa. Porque nesse período a quantidade de acessos por mês foi menor do que no outro período. Tá certo? Pela ordem de grandeza dos valores dava pra sacar que esse item tava falso. Mas eu fiz o cálculo pra apresentar pra você. Tá? Vamos lá. Chato. Física nada, né, velho? Muito bem numa prova de matemática essa questão. Muito bem. Não tinha porque tá na prova de física cansando o aluno. Vamos embora. Bem, entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013, tem-se uma variação no número de cidades cobertas. Ah, tem-se quem? Desculpa. A variação do número de cidades cobertas foi de 2.865. Dezembro de 2011, dezembro de 2013, variação no número de cidades cobertas. Número de cidades cobertas, dezembro de 2011, dezembro de 2013, 2.190, 3.190. Então eu tenho 1.000 cidades cobertas. E ele diz que foi de... 2.000... Nada a ver. Então falso. Tá? Falso mesmo. C. O gráfico mostra que o número de acesso entre mais de 2014 é da ordem de 10 vezes 10 acessos. Mais de 2014, mais de 2014... Número de acesso, 123 milhões vírgula 6, tá? Eu passei isso aqui pra anotação científica. Da ordem de 123,6 milhões de acessos, 10 elevado a sexta, 10 elevado a oitava. 1,236 vezes 10 a oitava. E no texto ele diz que é 10 elevado a décimo acesso, então tá errado. Porque milhões é 10 a sexta, 10 ao quadrado fica 10 ao oitava. Letra D. Sacaram, né? Porque 10 milhões é 10 a sexta, sendo que já é 123. Eu passo pra 1,23, fica 1,23 vezes 10 ao quadrado. Com 10 a sexta fica 10 elevado a oitava e ele diz que é 10 elevado a décimo, então tá errado. Letra D. Se a taxa média de crescimento do número de acessos se mantiver constante em relação ao período de dezembro de 2013 e maio de 2014, é possível estimar que o número de acessos entre 2014 e 2014 foi de 140 milhões. Só fazendo um cálculo. Falsa. De maio a dezembro temos mais 7 meses. Considerando o aumento constante de 4,1 milhões de acessos por mês, ficamos em dezembro de 2014 com estimativa de 123,6 milhões, mais 7 vezes 4,1. Esse 4,1 a gente tirou daqui, ó. Nós tínhamos feito já o cálculo do 4,1. Tá certo? Aí eu multipliquei por 7 meses, tá? Porque ele diz que são 7 meses depois. E a gente vê que multiplicando por 7 meses e somando com 123,6 dá 152 milhões que não bate com o valor que ele disse. Então o item tá falso. Você já faz o cálculo depois, tá? Eu tô tentando passar, mas sim perder muito tempo pra não ficar acusativo. Eu acho que você já entendeu qual é a ideia. Até porque não vai cair de novo essa questão. Então tem que estar decorando a questão. Tem que entender qual é a ideia, que foi a análise do gráfico a partir de uma legenda, bem parecido com o Enem. Só um pouco mais cansativo que o Enem. E na letra E, que é certa, ele diz o seguinte. A velocidade média de crescimento de cidades cobertas foi de aproximadamente 57 cidades por mês em todo o período mostrado. Eu vou pegar o gráfico. Em todo o período mostrado, dá 681 cidades para 3.406. Então eu peguei 3.406 menos 681 em 4 anos, tá certo? Passando pra meses, isso daí dá 56,8 cidades cobertas a cada mês. E bate exatamente com o que ele disse. Se você olhar direitinho, ele diz que é aproximadamente 57 cidades por mês. A gente achou 56,8, então o gabarito tá certíssimo. Tá bom? Então o gabarito letra E. Tá bom? Beleza? Então vamos descartar isso daqui pra gente ir pra nossa próxima questão, que eu acredito que seja a última questão dessa prova. Pois é, é ela mesmo. A última questão dessa prova, a questão do número 32. Eu já vou me despedindo por aqui antes de acabar a última. Acabar a última questão, redundância, né? Bom, espero que realmente você esteja gostando antes de eu fazer essa última questão, porque senão eu faço, você desliga e eu não me despeço. Então eu espero que realmente você esteja gostando, sabe que a gente faz isso com muito carinho. A gente tenta desburocratizar, porque o ensino online, ele tem que ser mais presencial do que ele vinha sendo. Então a gente tá tentando fazer coisas mais ao vivo, coisas com menos maquiagem, sabe, com edição, com erro mesmo, pra que você se sinta mais prestigiado, tá? Esse é o futuro. São essas aulas meio que telepresenciais. E depois a gente disponibiliza no YouTube pra que você assista. Mas saiba que essa aula está sendo feita ao vivo, porque tem algumas pessoas que estão assistindo a gente, tá? E que a gente tem que ser verdadeiro com essas pessoas. Esse é o futuro. Esse é o futuro do ensino do país, tá certo? E de todo mundo. Você vai ver. Guarda isso que eu estou dizendo. Então vamos simbora. Vamos pra nossa questãozinha, que não é essa. É essa aqui. Em 16 de julho de 2015, a equipe da NASA, responsável pela sonda New Horizons, que tirou fotografias de Plutão, publicou a seguinte mensagem. Uau! Acabamos de tirar mais de 1.200 fotos de Plutão. Vamos tentar ter mais algumas enquanto estamos na vizinhança. Uma das fotografias mostravam a cadeia, mostravam a cadeia de montanhas em superfície. Suponha que você é um participante da missão aqui na Terra e precisa auxiliar a equipe no cálculo da massa de Plutão. Assinale a alternativa que oferece o método de estimativa mais preciso na obtenção de sua massa. Para efeitos de simplificação, suponha que Plutão é rochoso, esférico e uniforme. Questão trabalhosa pra caramba. Tá certo? Ele quer a estimativa da massa de Plutão. Simbora. Mas te digo, ó, que a bicha é trabalhosa. Tá? Mas a gente tem que ter medo de questão. Deixa eu puxar aqui a imagem pra que você se delicie com a questão e depois você vai debater comigo pra dizer se a bichinha é ou não trabalhosa. Vamos lá. Para estimarmos a massa de Plutão, devemos utilizar a gravitação universal de Newton e seu princípio fundamental da dinâmica aplicada ao movimento circular. Ou seja, a força resultante aí é a força gravitacional e ela tem, ela aponta pro centro dessa trajetória. Então ela tem papel de resultante centrípeta. Então tá aí. Força é massa vezes aceleração. A aceleração é a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. No lugar de V, vamos por partes, vamos botar aqui, ó. No lugar de V eu escrevi 2πr sobre T. No lugar de V tá aqui 2πr sobre T. O V tava elevado ao quadrado, ele ficou elevado ao quadrado. Então ficou 4π ao quadrado vezes R sobre T ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Massa vezes aceleração igual a gmm sobre R ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Massa vezes aceleração igual a gmm sobre R ao quadrado. Sendo que eu corto um mzinho de um lado e um mzinho do outro. Então eu fico com 4πr2. 4πr sobre T2 igual a gm sobre R ao quadrado. Isolando a massa, eu fico com 4π2R ao cubo GT ao quadrado. O que é que você vai fazer? Você vai parar a tela, você vai dar um pause e vai olhar esses cálculos. Tá certo? O mais importante é mostrar que foi uma questão complicada. Gravitação. Ei, ei. Gravitação não é fácil. Isso é fato. Tá? É a gente torcer que a gravitação cobrada seja teórica, não seja a de cálculo. Quando entra o cálculo, me perdoem, os que estão assistindo em casa até, às vezes, na presença de um familiar. É bomba. É lá. Tá? E a gente torcer que isso não ocorra. Tá certo? A gente vai sempre torcer que isso não ocorra. Então, retornando, vamos às nossas alternativas. Não, essa aqui é a alternativa. Essa aqui. É... Sim. Aí, quando a gente faz isso daqui, a gente encontra gabarito de letra A. Por quê? Letra A, ele diz, medir o seu raio e posicionar a sonda em ópto circular. Beleza? Em torno de Plutão, o raio a gente precisou mesmo. O raio a gente precisou. Tá aqui o raio. Tá? Em uma distância orbital conhecida, mantendo ainda o período de revolução, medindo ainda o período de revolução da sonda. Perfeito. A gente precisou também do período de revolução da sonda e do raio. Tá certo? Pra que a gente encontrasse a massa de Plutão. Então, nos dá gabarito de letra A. Uma questão complicadíssima. Meu amigo, minha amiga que passou esse tempo aí nos assistindo, não sei quanto tempo deu, acho que deu, sei lá, uma hora de aula, 45 minutos. Muito obrigado. Tá certo? Espero que realmente tenha se vindo, tenha sido de bom grado a aula. Repito, a gente sempre faz com muito carinho isso daí. Então, a gente tá sujeito a erro, sujeito a críticas. A gente pede só que você, se não entender essa questão, que você nos procure, tá? O nosso WhatsApp tá à sua disposição, 819-9929-3060. Você também pode nos encontrar no Facebook, tá? Ou deixar uma mensagem no próprio vídeo que a gente vai tentar se comunicar com você pra tirar a sua dúvida. Tá bom? Então, um beijão, fica com Deus. Ótima prova, tá? E se você não tá fazendo prova do SSA, acessou a aula só pra resolver exercícios, bom estudo e que você tenha sucesso em sua vida. E que Deus sempre te acompanhe. Beijão. Tchau, tchau.